Quem ganhar vai poder levar esse super mini carrinho da Quartel Com tecnologia importada que custa apenas 14,99 Super novidade Quem ganhar vai poder levar tudo isso e muito massa Esse é o Bocão Um menino muito guloso e querido Além de ser um bom filho, ele é também um bom neto e um bom bisneto Ele pediu um super colete de aventuras Uma pistola laser E uma caixa de sorvete de bola de neve da Zoncon E o melhor de tudo, ajuda sua mãe a tirar a mesa Pra mim, ele pediu um super hiper mega colete de aventuras Uma pista de autorama triplex da Multiplastic E uma caixa de bombons gelados da Jambon Ele pediu um super hiper colete de aventuras Pediu também um telescópio E também uma caixa de ferramentas A fada madrinha do consumo E o vencedor A fada madrinha do consumo Quero agora mostrar a vocês Todos os seus desejos realizados Aqui estão E nem é Natal, nem é aniversário E aí, estão gostando?